Com a Assembleia, sábado, dia 3, o Cismar, Maringá, dá início à campanha salarial 2024, certo? E agora o seguinte, eu quero ouvir a opinião dessa bancada sobre esse assunto, porque a direção do Sindicato Servidores Públicos de Maringá deu início já, neste mês, à campanha salarial de 2024, que ocorre sempre no primeiro trimestre de cada ano, em que há negociações entre o funcionalismo, representado pelo sindicato, e a administração municipal. Esse primeiro encontro será sábado, dia 3 de fevereiro, com início às 21h30 na Câmara de Vereadores aqui da cidade. Na Assembleia, os servidores vão construir e aprovar propostas que serão levadas ao prefeito Ulisses Maia e o vice, também, o Edson Escabora. E a partir dessa etapa, reuniões e novas assembleias devem ocorrer até os servidores da Prefeitura chegarem no consenso. Aí eu começo com o senhor Luiz Neto, perguntando o seguinte, não é um tema fácil lidar, né? Quando há essa negociação salarial, sempre tivemos várias situações que ocorreram já em Maringá, existem muitos contratempos, né? Mas no ano eleitoral, por exemplo, vai ser mais fácil de chegar a um acordo nessa negociação, ou não, na sua opinião? Olha, Oséias, a atual gestão do prefeito Ulisses Maia sempre teve muito diálogo com os sindicatos servidores e sempre conseguiu entrar em um consenso com os seus representantes em relação ao salário dos servidores, né? Nunca tivemos episódios como o que o próprio prefeito Ulisses presenciou e também foi importante para a sua construção política, para o seu ganho político-capital que gerou a sua eleição, que foi os servidores irem lá comerem marmita na frente do passo municipal, fazerem cobranças incisivas de compromissos que não estariam sendo cumpridos, né? A antiga direção do sindicato até tentou uma manifestação mais brusca, mas foi resolvida através do diálogo. Então, eu vejo o sindicato de extrema importância, independente de quem estiver à frente dele, para garantir os direitos dos servidores, né? Quando ele não é usado de forma política, ele é extremamente eficiente e faz a diferença, de fato, na vida daqueles que trabalham no funcionalismo público. Esperamos que seja, mais uma vez, muito tranquilo. A prefeitura sempre dá o reajuste inflacionário para os servidores públicos e uma expectativa dos servidores, que é muito grande, em relação à equiparação do salário do administrativo, a possibilidade de equiparar o salário do administrativo, algumas melhorias para os servidores administrativos, que é uma briga não só de sindicatos, mas da categoria dos administrativos da prefeitura. Então, é importante a gente ressaltar, é algo que já foi levado para o prefeito Ulisses Maio, até mesmo já falei sobre isso com ele mais de uma vez, e acredito que é uma demanda muito importante. Várias categorias foram beneficiadas na prefeitura ao longo desses sete, quase oito anos de mandato, e o administrativo seria uma grande fechada com chave de ouro para a gestão do prefeito Ulisses Maio, que, na minha opinião, e acredito na opinião de muitos servidores, foi o prefeito que mais fez pelo servidor público, com vale alimentação e outras importantes conquistas. Calazans, agora é o seguinte, você acha que essa negociação, Calazans, vai ser pau? Obrigado. Para outros pré-candidatos, por exemplo, outros que queiram também, eventualmente, disputar a prefeitura de Maringá, vão tentar entrar no meio disso aí, ou participar de alguma forma, para se beneficiarem também, ou você acredita que não? Não, não tem a menor dúvida. Esse ano é eleitoral e é natural que isso aconteça, que as pessoas apresentem as suas pautas. O prefeito Ulisses Maio, em 2016, fez isso também. Tanto que teve apoio maciço dos vereadores, dos servidores, porque entrou nessa pauta. Me lembro que, muito próximo daquele período, inclusive, houve até uma greve dos servidores, e na época, o então vereador Ulisses Maio participou. Foi lá, naquele movimento greviço, foi lá falar com os servidores, enfim. Então, é natural que haja a politização desse debate. Acho que o prefeito Ulisses Maio fez, sim, muito pelo servidor, mas tem alguns pontos de pauta que são fundamentais, que não avançaram. A questão dos 30 horas da saúde, por exemplo, os servidores da saúde são bastante descontentes, porque tinham uma expectativa de que isso fosse cumprido. A própria questão, que eu, particularmente, acho muito complexo, sei juridicamente da complexidade, mas foi algo que a administração prometeu. A transposição, tirar o servidor seletista e transformar o servidor da saúde seletista e transformar em servidor estatutário, que é algo que a gente sabe que não é fácil, mas foi um debate levado a cabo pela administração, não foi cumprido. A própria questão citada aqui pelo Luiz Neto, ela é uma questão seríssima, que é uma diferença salarial, às vezes injustificável do ponto de vista prático, fático, entre servidores administrativos. Eu me lembro de ver que tem servidores que fazem atividades complexas, que ganham pouco, muito pouco. E aí, Oséis, a Prefeitura tem um problema histórico, difícil de resolver, que esses servidores ganham pouco na Prefeitura de Maringá. E, gente, convite de Maringá, cidadão Maringá, esse não ouça isso com preconceito. Porque, às vezes, também tem uma fala muito genérica, ah, servidor ganha muito. Isso é muito genérico. Pode ter alguns servidores que ganham muito, mas eu garanto para vocês que a maioria absoluta dos servidores da Prefeitura de Maringá não ganha muito. Pelo contrário, o nível salarial é até baixo demais. E aí, para compensar esse nível, o salário começa a encher de penduricalho. Coloca adicional, não sei do que, coloca uma outra coisa ali e não resolve o problema. O próprio Vale Alimentação, que é um ganho, mas também ele traz uma compensação, mas é uma compensação que não resolve o problema para sempre. Ele traz uma compensação agora, mas ele continua mantendo a distorção, porque vai dar reflexo negativo para o servidor, por exemplo, lá na Previdência, quando da aposentadoria dele. Então, enfim, ainda tem coisas que são estruturais dos servidores que precisam ser resolvidas.